A gente passa a entender melhor a vida Quando eu encontro o verdadeiro amor O cara escolhe uma renúncia, isso é a vida Estou lutando pra me recompor De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu Vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu Vida me ensinou a lutar pelo que é meu Então deixa eu te beijar até você sentir vontade de tirar a roupa Deixa eu acompanhar esse instinto de aventura de menina solta Deixa minha estrela gritar e brilhar no céu da sua boca Deixa eu te mostrar que a vida pode ser melhor Mas você não tão louca De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A gente passa a entender melhor a vida Quando encontro o verdadeiro amor Cada escolha uma renúncia isso é a vida Estou lutando pra me recompor De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu O melhor presente Deus me deu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu